Olá, eu sou a Cláudia de Cassia do Pratique Francês, sabe bien? Hoje quero falar a respeito de como usar o seu celular para aprender língua francesa. Isso mesmo, como usar o seu celular para aprender língua francesa. É uma coisa muito comum e muito fácil, mas muitas pessoas ainda não fazem, é você usar o seu celular para aprender mais, colocar ali áudios para você desenvolver mais aí o seu francês. Então, claro, hoje em dia, acho que a maioria das pessoas, todo mundo tem o celular, né? Todo mundo nem vive mais sem o celular. Então, use o seu celular, né? Esse recurso que você tem para potencializar o seu aprendizado de língua francesa. Então, se você estuda numa escola tradicional de língua francesa aí, você deve ter livros com CDs, né? Com lições ali de língua francesa. Então, você pega esses áudios e coloque no seu celular. Claro, no início você tem que ouvir áudios que você já tenha uma compreensão ali do que eles estão falando, que você já tem estudado esse áudio. E aí sim, você vai praticar bastante, vai ouvir bastante esse áudio. Então, use esses áudios aí nos momentos de, que eles chamam de tempo morto, né? Então, assim, momentos que você está indo até a padaria comprar pãozinho aí pra sua família. Então, coloque esse áudio aí no seu celular, coloque o fone de ouvido e vá até a padaria ali fazer as suas compras ali. Ah, precisou ir até a farmácia a pé? Então, vai lá de novo, coloque seu fone de ouvido e vai ouvindo áudios em língua francesa. Precisou ir ao banco? Precisou ir buscar o seu filho na escolinha? Está fazendo isso a pé? Então, use esse tempo que você está caminhando ali para ouvir áudios em francês. Ah, todos os dias você vai à academia, você primeiro faz 15 minutos de caminhada ali na esteira. Então, coloque também nesse momento o áudio ali no seu celular, com o seu fonezinho e pratique ali, ouça bastante assim e tenha compreensão oral ali. Se exponha, né? Ao idioma francês, né? De um francês nativo aí todos os dias. Então, fazendo esse exercício, né? Se você está no início, coloque áudios ali, pode ser esse CD aí que você tem da sua escola e de idiomas, coloque esses áudios, ouça esses áudios que você já tem o entendimento ali da conversa, do contexto ali e aí sim você pratique bastante. Se você já tem um bom conhecimento de língua francesa, você já pode partir para podcasts, né? Procure podcasts de assuntos que te interessem, que aí vai ser muito mais prazeroso e aí você vai galgando aí mais vocabulários, vai percebendo mais, aí se familiarizando muito mais com a pronúncia. Então, esse vídeo é justamente para dizer que, para você usar, né, os recursos que você tem aí para melhorar e turbinar ainda mais o seu aprendizado da língua francesa, tá certo? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dê um curtir, compartilhe com outras pessoas que gostam da língua francesa e te convido, se você ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, Cláudio de Cássia, vai lá, se inscreva, porque todos os dias, às 18 horas, tem um vídeo novo com dicas e técnicas para você implementar nos seus estudos de língua francesa, tá certo? Um forte abraço, até o próximo vídeo. À très bientôt!